Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já parou para pensar na importância da verdade nos relacionamentos e na vida? Certa vez um pai foi com seus dois filhos para um circo e quando chegou lá pediu o ingresso e o rapaz da bilheteria disse, ah, crianças menores de 7 anos não precisam pagar, podem entrar. Ele disse, não, o meu mais velho já tem 7 anos, me deu o ingresso. E ele disse, por que o senhor falou a verdade? Porque se o senhor tivesse entrado, eu teria acreditado que ele não tem ainda 7 anos. E o pai disse, eu não quero no futuro que os meus filhos se lembrem de uma tarde em que o pai mentiu por causa de um valor monetário, mas de uma tarde divertida em que o pai falou a verdade e ainda assim investiu na vida de quem ele ama. A verdade, ela tem esse poder de transformar e nada e nem ninguém precisa mudar os seus valores éticos tão importantes na vida cristã para que você possa desfrutar do melhor de Deus. para a sua vida.